Agora 51 minutinhos, já passam das 9 da manhã. Olha, algo está acontecendo na capital do estado que o governo acha que vai melhorar o atendimento para as crianças e tal, mas antes disso, deixa eu conversar com a Amanda que já está do meu lado aqui, Amanda Tomás, ela é do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Paraná. Isso, tá. Então, explica para nós aí o que é o CRAID. O CRAID, bom dia. Ah, CRAID. CRAID, bom dia. O CRAID, ele é o Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente. O CRAID, ele hoje funciona no centro de Curitiba, numa região bem acessível, com toda a adaptação, acessibilidade que é necessária. Tá, que rua ele está instalado? Na Rua do Rosário, hoje em dia, próximo à Praça Tiradentes. E lá funciona um atendimento multiprofissional, tem uma equipe multiprofissional, que faz um trabalho de inclusão, de integração psicossocial. É uma equipe que visa a melhoria da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes atendidos lá. É uma equipe que luta pelos direitos das crianças e adolescentes com deficiência. Sim. E tem bastante experiência nessa área. O público atendido no CRAID são os bebês de risco e as crianças e adolescentes com deficiência. Então, já está há muito tempo instalado ali? Já faz muito tempo. Fazem muitos anos. Muitos anos. Tá. Agora, esse atendimento explica que tipo de criança pode, até se alguém não souber, levar o seu filho ou seu neto para o tratamento. Quais são os problemas que as crianças têm para frequentar o CRAID? São problemas variados. Por exemplo, os bebês de risco. Até é importante a gente destacar que houve uma mudança. Em 2021, o CRAID foi assumido, ele foi incorporado ao Complexo Hospitalar do Trabalhador. Sim. Então, ele passou a funcionar dentro da estrutura administrativa do Hospital do Trabalhador. E, desde então, algumas mudanças aconteceram. Os bebês de risco, eles eram encaminhados pelas maternidades do município e da região. Hoje em dia, eles são encaminhados apenas pela maternidade do Hospital do Trabalhador. Aí já teve uma redução do público atendido. Então, os bebês são encaminhados pelas próprias maternidades. E as outras crianças são deficiências diversas. Estamos aqui com a dona Valkyria, que é a avó de um adolescente com autismo. São crianças com paralisia cerebral, com dificuldade visual, outras dificuldades diversas. Tá. E o governo do Estado do Paraná, a Secretaria de Saúde, está dizendo que as coisas vão melhorar. O atendimento será melhorado. Até saiu uma matéria hoje. Agora, você e as famílias estão contestando e pedem que continue no centro de Curitiba o CRAID. Agora, qual é o motivo que leva vocês a contestarem esta mudança? Tem vários motivos. A equipe fez uma avaliação das condições da casa onde será transferido o CRAID. Onde o governo pretende que seja transferido o CRAID. Quem vai falar muito melhor do que eu logo é a dona Valkyria. Mas, assim, uma das coisas é principalmente a questão da distância, da dificuldade de acesso. Por exemplo, famílias que se deslocam ou da região sul de Curitiba, lá do Sítio Cercado, Tatuquara, já levam um certo tempo para chegar no centro. Vão precisar de muito mais tempo para chegar lá no Cabral, que vai ser onde vai ser o novo imóvel. As famílias da região metropolitana têm uma dificuldade adicional porque a passagem, em muitos municípios, ela não é integrada. E a gente está vivendo o aumento da passagem. Então, vai ficar muito difícil e para muitas famílias vai ficar impossível. O ambiente já está preparado para estímulo de atendimento há muito tempo, né? Sim. Então, vocês acham que a mudança dele para uma residência não vai trazer benefícios nem para as crianças, nem para funcionários e nem para as mães? Tem várias questões aí. O prédio onde hoje é situado o CRAID passou por uma reforma, por uma adaptação em 2019. Desde que foi incorporado ao complexo do trabalhador, falta alguma manutenção, mas o prédio tem a estrutura. O prédio novo foi constatado que é um espaço menor, não comporta todas as atividades, as terapias, os profissionais que atuam no CRAID atualmente. Então, assim, já vai ter uma redução aí. Além da distância, da dificuldade de acesso, a gente sabe que para uma família que tem uma criança com dificuldade de mobilidade, por exemplo, ou uma criança que tem uma fragilidade de saúde, né? Vai ficar muito mais difícil e impossível para algumas famílias. Outra questão é que muitas das salas de atendimento da casa lá no Cabral, elas não têm janela, então existe até um risco sanitário. Estão sendo instalados, a casa não está pronta, ela está em obras. Então, assim, vai ser instalado ar-condicionado, que envolve o risco sanitário. Principalmente se a gente está falando de algumas crianças que vão ter uma fragilidade de saúde. Certo. Algumas salas não cabem estruturas que as profissionais utilizam hoje para as terapias, por exemplo, um tatame, não tem espaço físico. Tem menos banheiros, menos banheiros que, né, para banheiros adaptados principalmente. Então, assim, tem várias questões nesse imóvel que vão dificultar, inclusive a continuidade do tratamento para muitas crianças e adolescentes. Tá. Então, você sendo do Sindicato de Saúde, Amanda, você está junto com as mães, é isso? Junto com as mães, com as trabalhadoras ali do serviço, né? Pensando no direito das crianças de acesso à saúde, né? De acesso à saúde integral a esse trabalho que vem sendo feito há muitos anos. A gente tem a informação de que onde hoje funciona o CRAID, a intenção é instalar uma estrutura administrativa da FUNEAS, que é a Fundação Estatal de Atenção à Saúde do Paraná. Que seria uma estrutura administrativa, não vai atender a população. Então, não precisa de todos esses requisitos que o CRAID hoje precisa, né? De acesso para as pessoas, né? Para os usuários do serviço de saúde. Então, assim, vai ser instalado uma estrutura da FUNEAS que a gente do Sindicato de Saúde entende, inclusive, como uma das formas de terceirizar e precarizar a saúde. Então, tem várias questões envolvidas nisso. Tá certo. Deixa eu falar com a dona Valkíria, que é avó. Ela tem um neto autista com 13 anos, né? Bom dia, dona Valkíria. Bem-vinda ao programa Augusto Canário. Bom dia. Eu estou aqui, não é só pelo meu neto. Por todas as crianças que as mães falaram ontem, que ela não vai poder vir mais. Se fechar ali, acabou. Porque é muito longe. E eu tenho que trazer meu neto, que ele faz terapia ali, ele pega remédio ali, ele faz consulta ali para poder pegar remédio. Que ele fica agressivo quando ele fica nervoso. E, então, a gente está lutando por isso. Tá. O que é que sofre uma criança autista? Sofre muita coisa, né? Porque a gente tem que estar em cima 24 horas. Cuidando. Cuidando. Por que a criança nasce autista? Não sei. Não sabe? Não sei. Então, me explica o que é uma criança autista. Como é que ela se comporta dentro de casa? Ou na rua, ou num ambiente qualquer? O meu neto, em casa, assim, ele é... Se ele... Ninguém provocar, ele está quieto, está tranquilo. Mas ele, quando ele fica nervoso, ele vê o outro amigo chorar, daí ele se bate, a gente tem que estar cuidando dele e tudo. E até amanhã eu tenho que trazer ele de novo, porque amanhã é o dia da consulta dele. Daí amanhã eu estou ali de novo. Então, se fechar, daí nós fica sem. Ele vai ficar sem tratamento. E são quantas crianças que a senhora está acompanhando lá, que a senhora vê todos os dias? Tenham a ideia de quantas crianças passam por ali todos os dias? Não, não tem, porque quando eu chego ali, está cheio ali de crianças, vem gente da praia, de Morretes, vem uma mãe, vem gente de outras cidades. Tá, então a senhora acha que essa casa no Cabral vai ser pequena, não vai ter o atendimento adequado? Não, vai ser pequena, não vai caber. Mas aqui o governo está dizendo que vai melhorar o atendimento. Na sua versão, no seu conhecimento do dia a dia, o que você acha? Não, não vai ficar bom. Não vai ficar bom? Não, porque ali é fora de mão, tem que pegar dois ônibus, dois ou três, não sei, tem mãe que mora mais longe, tem que pegar três ônibus, porque eu tenho que pegar dois, daí eu não vou ter passagem com o menino, só tem que ter ali no Cabral. Tá, então qual seria o recado que a senhora mandaria para a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná? Eu peço que não feche ali, né, que deixe ali do jeito que está para as crianças que precisam, crianças de cadeira de roda ali é muito fácil para as mães chegarem, para as mães que descem do ônibus ali na porta ali, ali, meu neto faz tratamento ali faz tempinho, já que ele faz tratamento ali. Sim. Então daí, se sair dali, a gente... Quer dizer, a senhora não está pedindo somente pelo seu neto de 13 anos? Não, eu não estou pedindo só pelo meu neto, pelo quem atende ali também, as mulheres ali que atendem, porque vai ser pequeno para elas, o banheiro vai ser... ali é grande, ali é bom para as crianças. Já está todo ambientado para isso. Tem espaço, tem máquina, tem tudo ali para as crianças trocarem, fralda, tudo, está tudo em ordem. Espera só um pouquinho aí, dona Valkyria. A Miriam Rocha, da Agência Estadual de Notícias, muito bom dia, vem a Miriam. Muito bom dia a você, Canário, bom dia, Jonas, bom dia a todos os ouvintes. Olha, Canário, a César, Secretaria de Estado da Saúde, está alertando aí para os cuidados com as doenças típicas da nova estação, que é o outono, que começou no dia de ontem, né? Temperaturas mais baixas e o ar seco pode agravar alguns problemas, especialmente as doenças respiratórias e alergias nessa época do ano. As chamadas doenças de outono, elas acometem em sua maioria canários idosos e também as crianças, principalmente aqueles que têm uma baixa imunidade. Gripe, resfriado, otite, sinusite, pneumonia, são algumas das mais frequentes. Apesar dos diferentes sintomas, alguns cuidados e orientações aí são comuns a elas, como evitar a automedicação e evitar também frequentar ambientes muito fechados, né? E aglomerados. As síndromes gripais frequentes nessa época se manifestam pela febre, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, coriza, distúrbios do olfato e do paladar. A síndrome respiratória aguda grave, que é a mais forte, né? A mais severa da doença, ela atingiu aí mais de 66 mil paranaenses no ano passado. De acordo com os dados dos informes do vírus respiratórios publicados mensalmente pela SESA no ano passado, né? Durante os meses de referência ao outono, houve um aumento de 82% dos casos de síndrome respiratória aguda grave com internamento, né? São aqueles hospitalizados. Bom, gente, alguns hábitos podem ajudar a proteger aí e fortalecer as defesas do seu corpo. Alimentação equilibrada, manter a casa bem arejada, né? Janelas abertas para o ar ventilar e, claro, manter também os seus exames de rotina em dia. Dentre as ações, duas são essenciais, viu, Canário? A primeira delas é a vacinação. É muito importante. E também o ato de lavar as mãos com frequência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma boa higienização das mãos é vital na prevenção de qualquer tipo de infecção. O simples ato de você lavar as mãos, você já reduz em 40% o risco de você contrair doença como gripe, conjuntivite e dor de garganta. E não esquecendo a vacinação, que é muito importante, temos a vacina aí contra a influenza A, influenza B, que é aquela trivalente, né? E, claro, a vacina da Covid também está disponível nas salas de vacinação em todos os municípios do estado do Paraná. Canário, era essa a informação que eu tinha para hoje, meu amigo. Um grande abraço a você, bom dia. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Ok, forte abraço. Obrigado, Miriam. Até amanhã. Olha, nós estamos falando aqui com a Amanda do Sim de Saúde. Estou com a presença da maravilhosa senhora Valkyria, que é avó de um autista. Então, se é avó de um autista, ela merece todo o nosso respeito, porque eu não entendo muito bem desse tipo de situação. Mas eu imagino o sofrimento que a família tem para poder dar atendimento, tanto a mãe, quanto o pai, quanto os irmãos, ou quanto a avó ou avô, para proteger a pessoa autista. Bom, mas eu recebi aqui, diz que servidores da saúde se unem a mães de deficientes contra a mudança do prédio no Craide. Então, é mais ou menos assim. Servidores da saúde se uniram a algumas famílias de deficientes em uma manifestação na manhã de ontem, segunda-feira, dia 20, na capital de estado. Entre os principais motivos estão a possível mudança da sede do centro regional de atendimento integrado ao deficiente, o Craide. E outros problemas denunciados pelos servidores, como o pedido de reforço nas estruturas já existentes. A notícia da mudança do prédio do Craide gerou, assim, um descontentamento nos servidores e em pais de deficientes. Atualmente, o espaço fica na Rua do Rosário, no São Francisco, e que passaria para o bairro do Cabral, então. A Amanda, que está do nosso lado aqui, Galeriane Tomás, ela é secretária-geral do sindicato do que representa os trabalhadores da saúde do Paraná, disse, está dizendo aqui para nós que todos estão preocupados com o desmonte do que o Craide vai acabar sofrendo. Faz dois anos, desde que foi assumido pelo Complexo do Hospital do Trabalhador, que muitas mudanças ocorreram. Funcionários saíram, diminuíram o público de atendidos, a faixa etária, não são mais atendidos adolescentes até 18 anos, e sim somente até 12. Agora, por último, está agendado uma mudança de espaço físico, vai para o Cabral e vai ficar de difícil acesso. E segundo a Amanda, que já falou aqui conosco, está do nosso lado, a equipe tem experiência com as pessoas com acessibilidade e deficiência. Foi feita uma avaliação do prédio novo e os servidores avaliaram que seria bem mais difícil o atendimento por lá. Tem alguma situação que são, ou algumas situações que são difíceis, complicadas. Por exemplo, muitas salas de atendimento não têm janelas, o que é recomendado pela saúde, que o sol entre, que o sol entre, ou que o ar entre de maneira como ele está lá fora, não é? Porque sala que o sol entra, médico não entra, já se diz isso há muito tempo, não é? Então, colocam as pessoas em risco com o ar-condicionado, girando aquele ar, então complicando a vida. Quem já está acostumado, quem não tem problemas de saúde, não tem problema nenhum, minha opinião. Mas quem tem problemas de saúde, com ou sem pandemia, tem épocas que são realmente difíceis. Segundo o sindicato, o prédio atual do CRAID passou por manutenção e reforma recente. Foi adaptado, tem condições de suportar o equipamento, a demanda só aumenta e o que eles têm feito é o contrário. Segundo o sindicato, no espaço onde hoje é o CRAID, provavelmente será instalado uma estrutura administrativa que tem condições de se deslocar para outro local. Agora as crianças têm necessidades especiais, precisam desse local que já está especializado, já está mexido, não é? Agora vamos ver o que diz aí, as mães reclamam, além dos servidores, as mães de deficientes que utilizam os serviços do CRAID estavam na Rua do Rosário para manifestação, ambas que foram entrevistadas são unânimes em demonstrar desgosto pela mudança do prédio, além disso também denunciam o descaso que o serviço vem sofrendo. A gente está sem neurologista, estão dispensando todo o serviço do CRAID, a gente tem que correr procurar em outros lugares, mas é difícil porque os hospitais dão prioridades para quem já é paciente, para se inserir nos sistemas é complicado e demora muito. As farmácias vivem lotadas e dizendo que vai mudar de endereço também, não é? Esta farmácia do CRAID vai mudar também. Precisamos que centralizem os médicos também, como já era por aqui, não é? A Franciele Gomes de Oliveira disse que tem um filho de oito aninhos que faz o tratamento e o acompanhamento no CRAID, viaja aproximadamente 30 quilômetros todos os dias, para ela mudar de endereço é difícil, é dificultar o serviço então, não é? Outra mulher, outra senhora, moro na fazenda Rio Grande, do outro lado da cidade, vou ter que me deslocar da cidade para ir até o Cabral. Aqui na região central tem integração, é mais próximo, não tem por que mudar, é difícil, fica difícil para as mães e para as crianças com esse tipo de problema, né? Agora, segundo o atendimento, diz aí o César, em nota a Secretaria de Estado da Saúde, o César disse que, dentro da proposta de regionalização dos serviços, tem investido em melhorias e aperfeiçoamentos em todas as unidades próprias do governo do Estado, visando um aumento na qualidade e segurança dos paranaenses. A nota diz ainda, segundo a César, o CRAID, que faz parte das unidades vinculadas ao Complexo Hospitalar do Trabalhador, o CHT, transferirá o atendimento para um imóvel anexo ao Hospital de Reabilitação, Ana Carolina Moura Xavier, que também faz parte do CHT. A mudança deve acontecer durante os próximos 30 dias agora, e permitirá a melhoria na acessibilidade em toda a estrutura, a unificação de espaços e aumento na qualidade da assistência prestada durante as terapias e demais atendimentos. Assim que a transferência for efetivada, a unidade abrirá novas agendas para atendimento dentro de toda a rede do Sistema Único de Saúde, SUS, estadual e municipal. Perdão. Dona Valkyria, a senhora ouviu aí, agora, uma nota da Secretaria de Estado da Saúde, dizendo tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. A senhora concorda com isso ou não? Não. Então fala no microfone, por gente. Não concordo, porque não vai sair nada disso. Por que a senhora acha? Por que não? Porque a gente já está acostumado, a gente conseguiu essa vaga para o menino ali, foi um trabalho danado, você vai no UPA, não tem eles para caminhamento, eles não dão caminhamento. Então a gente não vai dar tempo. Então vai dissipar toda a história, vai separar as famílias, aquela coisa toda, porque não vai ter espaço suficiente, segundo o que a César está dizendo aqui. Vai ter espaço suficiente? Não, e ali é bem ventilado, tem sol lá dentro, lá onde o menino vai tratamento. Tem tudo ali. Amanda, como é que você vê a Secretaria da Saúde dizendo o que está acontecendo ali no CRAID, e que vai melhorar a situação? A gente, por tudo que a gente já disse, a dona Valkyria falou também da dificuldade que vai ser acessar o novo local, a gente entende que isso que a Secretaria está chamando de uma mudança, de uma readequação, a gente chama de desmonte. A gente percebe que o CRAID já vem sendo reduzido nos últimos anos. A dona Valkyria observou, tinha um andar onde tinha o refeitório, não tem mais, hoje já é ocupado pela Funéias. Vem diminuindo. Vem diminuindo tudo. Tem diminuído a quantidade de profissionais, não são repostos, e essa necessidade, na verdade, ela só aumenta. A gente sabe que tem muitos mais crianças e adolescentes que precisam desse atendimento do que são atendidos hoje, indo para um espaço menor, vai reduzir mais ainda. Dona Valkyria também conhece outras mães que falaram, olha, infelizmente, se mudar mesmo, eu não vou poder levar meu filho, não vou poder levar meu neto. Então, para a gente, isso é um desmonte. Então, para as famílias, não vem a agradar de maneira nenhuma a situação. Para a maioria das famílias que vêm de regiões distantes, vai dificultar muito. Então, qual seria a sua ideia e a da Dona Valkyria? Quais seriam as ideias? O que a gente está pedindo, os pacientes, os pacientes que fazem o atendimento no CRAD, as famílias, os profissionais que atuam na área há muitos anos, é ser, de fato, ouvido. Ouvido pela gestão. Mas a saúde não ouviu as mães, não ouviu ninguém? Não. Não, porque estão, inclusive, mantendo a posição de que vai ser feita a mudança. O que a gente está pedindo é o contrário. Tá, mas eles não foram, não procuraram, não tiveram uma reunião para pedir uma ideia para as mães. Não, não. Simplesmente eles tomaram a decisão e vai ser assim. Eu só fiquei sabendo por boca do pessoal ali dentro. Hã? Só o pessoal ali dentro que contou para mim que ia fechar, que ia sair. Quer dizer, ninguém tomou conhecimento? Não. Ninguém veio falar com nós, ninguém veio... Essa mudança não foi conversada também com a equipe. Quando a equipe levantou vários pontos para pensar sobre essa mudança, remeteu à CESA, remeteu ao SEDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está se mobilizando para ser ouvido e não foi ouvido. A gente do sindicato levou o assunto também para debater numa reunião com a Secretaria de Saúde. Levamos uma reunião do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Teve o ato ontem, estamos aqui hoje. A gente quer ser ouvido. Essa mudança vai ser prejudicial para quem faz o tratamento. Então, vocês não foram ouvidos? Não. Não, né? Tá. Bom, eu quero deixar para a Secretaria Estadual de Saúde. Os microfonos estão abertos aqui, o mesmo tempo que a Amanda e a Dona Valkyria e o programa Augusto Canário está dispensando a situação em favor do não fechamento do CRAID, ali na Rua do Rosário, nós vamos oferecer esse mesmo tempo para a Secretaria de Saúde para discutirmos esse assunto. Aliás, eu quero também avisar aí que vou falar com o JP, que tem o jornal dele agora às 19 horas aqui na Rádio Cultura, ver o que pode ser feito, de que maneira isso poderá minimizar a situação das mães, das crianças, porque vai arrebentar uma situação aí, pelo que tudo está indicando. E eu estou ouvindo aí as mães, já foram várias mães me ligaram com relação a isso, muitas mães me ligaram com relação a isso, reclamando e pedindo de maneira humilde para que o CRAID não saia dali. Porque ali o ambiente já está formado, o aparelhagem já está pronto ali, foi modificado há dois anos atrás para melhorar e tal. E agora retirar dali, tem que ouvir a população, não é? Então eu quero deixar para a saúde pública do Estado do Paraná, o Secretário da Saúde, o mesmo tempo que nós estamos dispensando em favor do não fechamento do CRAID, mas que o governo do Estado utilize os microfones para dar a explicação adequada, o porquê está mudando e quais serão as vantagens na realidade dos fatos, não é? Então eu digo para você, nós estamos aqui na Rádio Cultura, no programa Augusto Canário, para mostrar às autoridades aquilo que o povo está precisando e aquilo que o povo está sentindo dentro de um jornalismo aberto, dinâmico, tranquilo, ouvindo os dois lados, mas logicamente como nós pagamos impostos, nós queremos que a coisa aconteça com uma situação um tanto mais fluente para os pagadores, não é? Então, que a gente não sofra mais já do que estamos sofrendo, não é? E isso não vem a acontecer. Então a Secretaria de Estado de Saúde, a César tem os microfones aqui da Rádio Cultura, no programa Augusto Canário, à sua disposição também. Qual seria o seu tchau? Seria o seu alerta e o seu pedido para a Secretaria de Saúde? Primeiro, muito obrigada por ter ouvido a gente hoje. E o pedido é que realmente as considerações feitas pelas pacientes, pelas famílias, pelas equipes, sejam ouvidas. Essa mudança foi detectada por quem está no dia a dia do CRAID, que ela vai ser prejudicial e que o prédio atual tem as condições para continuar oferecendo o tratamento de qualidade que sempre ofertou.